Salve galera, massa jogaço aqui pra vocês, Jarbas do Sul, considerado o melhor do Sul aqui na regra bola oito versus Baianinho de Mauá, viu galera? Oferecimento patrocinador aí do canal dezoito cabete, tá aí o QR Code Olha aí galera, esses toques que tão passando aí na telinha no canto esquerdo, a gente envia para todo o Brasil Tem um Goiabão, tem um Imadeira Esche, né? Visita nosso site lá, www.juni-snoker.com.br, link na descrição Galera, aqui é quem faz sete partidas, esse é um jogaço, rivalidade pura aqui, viu? A rivalidade é grande entre Baianinho e Jarbas há muito tempo É o Gordinho do Sul, como é que é conhecido, é um cara muito forte no jogo Eles tão aí discutindo a questão das regras, beleza? Tamo junto, deixa aquele like A questão dos taques a gente tá enviando para todo o Brasil Já deixa aquele like, clica na tela no cantinho esquerdo, vai tá uma mãozinha, gostei Quer ajudar mais um pouco, manda aquele Mega Ultra Pix, tá aí abaixo da logomarca Beleza, tamo junto, segue esse jogaço aí pra vocês Beleza, tamo junto, tá valendo É a mesma regra, viu galera, aqui jogou com o Filipinho Se cegar, você escolhe a bola Se cegar, você escolhe a bola Mas não tá valendo o Pix aqui, você deve ter feito Deve ter feito pra conta da Vagbet Jogaça aqui, outro jogo de altíssima rivalidade aqui, viu galera Esse daqui vai pra Vagbet, tá? É a mesma regra, gente É a mesma regra, tá? Não, gente, é a mesma regra aqui, viu Tá? Tá, tá valendo E a da Simone tá valendo aqui também, contra o Clailo Quem é, se quiser ir mais, Simone, tem que fazer nem esse Pix na tela, tá bom? Vou acertar o placar, acertar o placar Zerar, né Baianinho pro lado esquerdo Vou pegar as apostas É muito rápido o jogo, já aconteceu O Jarbas veio desafiar o Baianinho E o que aconteceu? O Baianinho falou, deixa pra domingo o jogo e tal Eu falei, ó, Baianinho, você que falou que ele saiu, filho Eu não tenho culpa, né? O Baianinho, acho que percebeu que tava meio cansado O Jarbas também tá rasgando o jogo pro Manacajal também É um jogo duro aqui, tá? Jogaça aqui que é o melhor do sul, galera Versus o Baianinho do Imabá E agora vou casar as apostas Simone, é uma série só quem faz série Simone, eu tô valendo aqui porque você Você tá na Magmed e tudo mais Mas não caiu aqui, tá? É, quem caiu na ponta da Magmed Vai, Dom, então vai mais 500, Claidão Vai, Dom, então vai mais 500, Claidão Vai, Dom Vai, Dom Isso, a aposta do Fluminense tem o Fluminense, tá? Branson, a sua aposta valendo contra o Canadá Pouca O Wallace tá valendo O Wallace tá valendo O Wallace tá valendo Vai, Dom Olha aí, rapaz O Alisson, a gente vai ficar assim Deixa eu saber onde você depositou Voltar aqui pra narração, galera Vamos lá É jogaço agora Outro jogaço Rivalidade aqui, a flor da pele Jarbas Versus Baianinha Aproveita que tá nessas lags, galera Vai lá pro Junior Snoke Enquanto O Vera Verão fica olhando pro lado O que foi isso? Agora voltou Voltou, caiu, a gente vai E a gente fica E assim tá tudo certo E vice-versa E tá bem vice-versa De trás pra frente Agora parou Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada no zap aqui Vamos dar uma olhada no zapo Vamos dar uma olhada no zapo Vamos dar uma olhada no zapo O Castle . Olha que bola aqui 1x0 o Baianinho 1x0 para quem? Baianinho Baianinho Tá certo, veio aqui O segundo ano O segundo ano, beleza Pessoal, o pessoal vai posar aqui comigo Faz na cinta, tá na terra, tá bom Eu tô montando a máquina, tinha uma Galera, eu tomei o Google aqui Pra ver se para essa gravação aí Não sei por que que eu 1x0 o Baianinho de Mauá, galera 1x0 o Baianinho de Mauá, galera O Baianinho tá voando aqui, viu galera O Filipinho tava com o jogo na mão Ele escapou do Filipinho Jogou muito no final Conseguiu empatar Rola do Jabez, olha Quase que dá branca, viu É um jogo de muita estratégia, viu galera Porque se vacilar, o bruxo leva Só chegando ali na bola 4, o Jabez É altíssima rivalidade entre esses dois, viu galera No jogo O desafio só era hoje, no caso Na madruga, hoje e à noite Porém, eles já se atacaram aqui O melhor do sul versus Baianinho Elias Lima, meu parceiro Se arrumar outro que vai aqui Só fazer o pique que eu seguro a porta O Baianinho vai tentando armar seu jogo O porco completo O Jarbas também não tem nada de bicho Vai desarmando o jogo do Baianinho É o jogo Bola 8 Regra suja Por isso que eles podem bater na bola do jogador Se bater direto, tira duas Por tabela, tira uma Baianinho tentou Quase que arma o jogo de uma tacada só Ouviu se esse 15 cai Galera, chega deixando aquele like Para ajudar o canal Jarbas vai tentando soltar suas bolas Ele provavelmente tem a bola 6 e a bola 4 Que está coladinha no 8 ali O Baianinho vem se ficando aqui para 6 A mesa é dura Não é fácil de conseguir Executar várias jogadas ao mesmo tempo Tentando mexer na bola do Baianinho ali Mas findou colando a bola 6 do Jarbas O Baianinho está com todas as bolas descoladas Tem a bola 12 que é a mais difícil Se conseguir encaçar para essa bola 12 aí Dificílima essa bola 12 Se solta essa bola 12 aí Entrava no jogo totalmente o Baianinho Jogou muito O Jarbas do Sul Vai tentando de tabela O Baianinho é milimetricamente preciso nessa tabela Lembrando a vocês os patrocinadores do canal Forra Cacheta Você que gosta de jogar Aquela cachetinha online Pife Em breve vai ter truco e pôquer Link na descrição Só vai aparecer aí Como quero jogar agora Forra Cacheta Já vai lá como meu afiliado galera Esporte Show PIX As melhores cotações do Brasil Suporte 24 horas Ganhou os caras fazem o PIX pra você Link pra se cadastrar na Esporte Show PIX Lá no meu Instagram Arroba Junio Snoker Onde eu também estou postando vários stories As resenhas e os bastidores aqui dos jogos Se você não é inscrito no canal galera Já chega, se inscreve no canal Deixa aquele like Que ajuda demais Você quer deixar o PIX aí pra ajudar mais ainda Tá logo abaixo da logomar A imagem aí tá full HD pra vocês, viu? Top Largou a bola aqui o Baianinho Joga pela bola 15 O Baianinho O Jarbas só tem a bola 8 Certo Uma grande defesa agora o Jarbas Galera, chega deixando aquele like A imagem tá top aí pra vocês, viu? Vai cortando o Baianinho Eu acho que a Branca vai largar Tem a chance já de ir executando a partida o Jarbas Pode empatar o jogo o Jarbas Um a um é o jogo se não der branco É galera, um a um Baianinho, Jarbas Voltamos no 4G aqui Uma mega estourada deu Jarbas aqui Um a um é o jogo Calma aí que eu já vou pegar Coloquei no 4G agora Não encantou Caiu Um a um é o jogo Tá caindo no 4G também Lembrando a vocês que a regra aqui é bola 8 Regra suja na bola 8 Só bola 8 Galera, é o seguinte O cara mata do 1 A bola, no caso você joga do 1 ao 7 O outro oponente vai jogar do 9 ao 15 E o 8 é o castigo Que é a bola que tá colada lá no fundo Olha, jogou na malícia aqui o Jarbas Como a regra é suja Ele pode bater direto na do oponente E sai duas bolas Se for de tabela sai apenas uma bola Cunglau da sinuquinha aqui Tá viviana aqui, viu Já deu um mega fatality aqui no Filipinho Tá tentando agora pegar o Jarbas do Sul O Cunglau O Cunglau Baianinho de Mauá Ele que chegou de férias agora de Acapulco Com esse chapéuzinho A imagem aí full HD, viu galera Se tiver no celular, clica lá na Tem uma coroazinha Catracazinha Clica em avançado e coloca lá 1080 Se tiver na TV, a mesma coisa Jogaça aqui também aqui atrás Mas só temos uma opção de vídeo só Ih, rapaz, a bola boa Tá trabalhando bastante Vai diminuir Vou tentar Vou tentar Vou tentar É É Vai Vai Vou deixar aqui Galera, vai no navar Rapaz, o jogo que tá rolando aqui atrás é Pintinho e o outro, eu não sei o nome Aí tem muita torcida apostando por fora Por isso tem muitos gritos Deve ser João Gomes tá jogando Ih, rapaz, a bola boa Passou o Jarbas aí Tinha pegado cozidinha a bola 4 ali Já ia pro 8 o Jarbas Galera, compartilha essa live aí Nos grupos de Sinuca Compartilha rapidinho Embaixo do vídeo tem lá Compartilhar Estamos em full HD, viu galera Olha que bola do Jarbas Um a um aqui galera Que jogaço Taquara Rio Grande do Sul Baianinho foi de tabela Foi na malícia Tirando a bola do Jarbas aqui E complicou a vida do Jarbas Pegou perfeita a bola do Jarbas Não sei se largou o 14 pro meio Parece que largou, viu galera Vixe, Maria Quase que já ia no 8 o Baianinho O Jarbas já vai tentando esconder a branca aqui Se esconde E pega perfeita essa bola Coloca na boa E esconde Galera, se você chegou aqui no canal Não é inscrito Se inscreve A meta é a gente chegar a meio milhão Vamos ver se a gente chega a meio milhão Daqui pra Pra abril, hein galera Vou fazer um mega sorteio Se a gente chegar a meio milhão Daqui pra abril Samyora O homem que já rodou todos os canais Meu parceiro Deixa o like E se inscreve no canal Vamos chegar a meio milhão Essa é a meta Imagine full HD pra vocês Travei A qualidade das cores Das cores Dá uma olhada Como que tá massa a imagem O Jarbas tentou descolar a bola 8 Não teve êxito Vai tentar chocar ali a bola Mas se a branca largar pro Baianinho Vai complicar a vida do Jarbas Será que o Baianinho Já vai executando essa partida Aí não Aí não, Baianinho Da bola Tá batendo ali Galera vai puxar ali Aí eu não aguento não Baianinho O Baianinho tá com dificuldade De jogar ali Porque tá batendo ali O que que é esse Baianinho O que que é esse Baianinho Quase É porque ele tava a dificuldade que tava ali Porque o taco dele tava pegando no escoramento aqui No Alambra É dois a um Jarbas aqui Dois a um Jarbas galera Mas o Baianinho Mas o Baianinho queria fazer uma jogada histórica O que que é esse Que que é esse Nada definido é quem faz sete Viu galera Mas tá full HD aí pra vocês Aproveita Já deixa aquele likezão Jabas vai no banheiro Se você não é inscrito no canal Chegou agora Se inscreve Tem playlist de aula de sinuca Como começar a treinar na sinuca Vai nas playlists Tem isso Tem as tretas que rolam E tem o quadro que eu fiz aí O quase pod Que é o podcast Da sinuquinha brasileira Olha o Baianinho Tá treinando a bola ali Porque foi a bola que ele tentou Agora que a bola tava pegando na lateral ali Eles tão tentando organizar O Jarbas foi aqui no banheiro O Baianinho tá batendo aqui na bola Aqui é bom que o cara peide Ainda bota pra cara Não deixa nem sair Aí é que seria gente Isso é legal Aí já é jogamento na cara dele Aí já é casa de polícia Casa de polícia Tu ainda fez de pouco Pelo que tu comentou Viu? Vou querer tirar Porque eu pra cá Olha pra mim Diga que não foi nesse Olha Olha e segura Olha aqui O bicho tá subindo Pela Tá subindo Pelo 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 Ô Simone, eu sei que você tá atrasado Dois a um Jarbas aqui, galera Já tá valendo o seu É quem faz certo pra Rungas Suando do nada não, meu parceiro Simon, ora Aqui é calor mesmo No Rio Grande do Sul, nem o Nordeste tá esse calor Que tá fazendo aqui Vocês dêem ideia, tamo na madrugada aqui Duas horas eu tô de camisa regata E quase suando também já Seis da noite, cara Sete horas, tava fazendo trinta e cinco graus E fora o calor humano, né, que tem Tá muito quente aqui o Rio Grande do Sul Tá muito quente, viu, galera, aqui Amanhã à tarde aqui, não sei Hoje à tarde, no caso Se lotar aqui o ginásio Eu não sei como que vai ser pra aguentar, não Sem ter um ventilador, alguma coisa, não Tem doze horas pra cair, ok? Galera aí . 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 Pessoal do Norte reclamando do calor do Sul. Claro mesmo Se o cara traz na mala moletons Traz peso Doido pra sentir o friozinho E nada Pra pegar as piazinhas Tem que ter o frio Tomar o chimarrão com as pia É assim moço Que a vida funciona Se liga lá no meu Instagram Arroba Junisno Que segue o Filipinho também Que a gente vai estar em Gramado Recebemos um convite aqui de duas Fãs do canal, fãs do Filipinho A gente vai apresentar elas Domingo ou segunda A gente tá indo pra Gramado Ih rapaz, largou a bola Vamos voltar aqui pro jogo Largou a bola Aqui o Baianinho Jabas parece que quer dar uma sinuca no Baianinho Aqui a bola do Baianinho Tá solta, né? No meio ali Vai ter que girar mesmo Pegou perfeita a bola do Jabas Que ele correu o risco Dar a bola branca Pegar na bola oito E amarrar ali Só que ficou bom Ficou bem pro Baianinho O Baianinho tá doido pra só Quase que pega bem E tentou esconder a bola Branca Atrás da bola oito Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve Estamos com a meta de bater meio milhão Até abril E tem playlist de aula de sinuca Dicas de sinuca Como começar a treinar na sinuquinha Vai lá no começo do canal Você vai acessar Tem lá a playlist Tem um quase pod Que é o podcast da sinuquinha Eu entrevistando o Baianinho A vida pessoal dos jogadores Ih, rapaz Largou aqui o Baianinho Tem a chance o Jabas aqui Gira a mesa Pega perfeita a bola oito Vai Uh, rapaz E eu não pensei nisso, cara Essa mesa ela tá sustentando muito Segura as bolas mesmo E agora quem tem a chance É o Baianinho de empatar o jogo A branca vai armar perfeita A bola oito lá Olha só Se der chance Pra uma jararaca dessa Meu amigo Ele finaliza o jogo O Kung Lá da sinuquinha Já vai tentando executar A partir do Baianinho Ave Maria Baianinho de Mauá Que que é isso Dois a dois É o jogo Empata Uma partida Quase perdida Achou no lixo Baianinho de Mauá Baianinho é igual Aquele feijão Que se via na Energência É duro É mais de três dias De molho Pra cozinhar um feijão desse Jararaca do Brejo Ave Maria Baianinho Elemento de altíssima Perigosidade Ele hoje Tá disfarçado Do Kung Lá Super Nintendo Jogava esse jogo Mortal Kombat E era bom demais O cara ficava Dormindo Pensando Nos códigos Não tinha internet Na época Aí eram os códigos Para os fatalities Golpe infinito Não pode vacilar Contra essa jararaca Chamada Baianinho de Mauá Meu amigo Se vacilar Contra essa jararaca Do Brejo Vai ficar Sem o dinheiro Mesmo Dois a dois Dois a dois Dois a dois Ninguém vai apostar O Jarbas aí Do Baianinho Olha aqui O Baianinho já vai tentando Vamos lá Perfeita a bola do Baianinho Colocou a bola 3 na boca O Baianinho O Baianinho Falou que também Peca por fora O Ademir Fala aí O Ademir Tem 500 aqui Tem 500 O Baianinho pegou aqui O que ele falou pra gente Que pegava aqui O Ademir Oi Avisa aí na live Tá tendo Debeleia e Pinto ali Debeleia e Pinto Um jogo de 3 bolinhas No canal do Sinuca Nacional 10 mil reais Agora sim Então Ademir Você tá apostando Diretamente Pro Baianinho Lucas e Lário Chegando aqui na live Tamo junto Meu pastor A bola do Jabas pegou bem Mas não caiu a bola Aqui é nos pau da Goiaba o jogo Meu amigo Não tem vantagem Para as duas jararacas dessas É um jogo de muita estratégia Viu galera Tem que ter estratégia nesse jogo O Baianinho já foi forçando aqui Mexendo as bolas deles Vai sair a bola Ais do Baianinho É bola 8 É do Ais ao 7 O oponente mata do 9 Ao 15 Ih rapaz Vixe maria Quase que rouba O Baianinho Uma descaída aqui Quase rouba o Baianinho Viu galera O cara colocou aqui Kung Lao vs Honda Do Street Fight Acho que Honda Era o cara Que lutava o sumô Se eu não me engano Evandro Fala aí pra nós O Simone É Como eu tive esse Street Fight Aqui na mesa Fala aí Fala aí Dê a sua Dê a sua Dê a sua opinião Por favor Eu tenho um Pix de 500 aqui Que ninguém se confessa Agora Eu acho que é Não O cara não tem que se manifestar O Jabas foi tirando a bola do Baianinho Ali de Tabela Vai falar em bom entendedor Um pouquinho Em casa Tá dando um pouco de reais de bônus Vai lá Gita aí Obrigado Obrigado Eu mandei Eu mandei Fala Mensagem do seu zap Salve Que obra Lembrando que eu tô gravando tudo Em altíssima qualidade aqui 4K pra postar Ao longo da semana Pra vocês Vocês gostam Com aquela edição massa Viu O Baianinho jogou aquela jogada De caminhoneiro Levantando os pés Shelton Segunda-feira pode ser Shelton Segunda-feira Porque olha Agora durante É Voltou a ficar ruim William Pereira Live tá top Tamo junto Lembrando a vocês Os patrocinadores do canal Galera Forra a cacheta Você gosta de jogar Uma cachetazinha online Ganhar um extra Vai ter poker Vai ter truco Tem pif já Link na descrição Do vídeo Clica lá Quero jogar Forra a cacheta Já vai direto No afiliado Já vai no meu WhatsApp Que é cadastrado Esportshowpix Galera Link para cadastro Esportshowpix Na minha rede Vizinha Arroba Junio Snooker Vai lá Porque as melhores Cotações do Brasil E o suporte É 24 horas Ganhou Os caras Já pagam Mais de 6 mil Pessoas Simultaneamente Na live Loucura Loucura Vai travar Tudo aqui O torneio Itacoara Rio Grande do Sul Tá vendo aqui Tá travado Solta a bola Agora ali Ih Que bola do Jabas Pegou bem Já vai pro Já pode dar 2x2 Beleza Tem a chance De finalizar o jogo Jabas O jogo tá bom Viu galera Me dou muito Ainda Viu Me dou muito Se pega o 14 de reto Fica uma perfeita Pode ser que mexa Na bola 15 ali Não sei se o 15 Já cai direto No meio Vai né Vai de 14 No canto Ih rapaz Levou moleza O Jabas Lembrando galera Que tá Full HD aí Pra vocês Vai não pode Cegar essa bola É difícil O baianinho Errar uma tabela Né velho O pior Que se o Jabas Vim armando A branca Vai abrir Então ele tem Que jogar Essa 15 Pro meio Aquele lá Quer ir direto Na bola Que se ele Joga aqui Se ele Joga Pra armar a bola A branca abre E o baianinho Vai direto Vai tentar já Matar a bola De tabela Igual o baianinho Fez Você de novo Ih rapaz Eu acho que não foi Foi boa Essa jogada Aí Flávia aparecida Esporte Show Pix Link Pra o cadastro Lá no meu Rede vizinha Arroba Junio Snooker É claro Lembra ou não lembra Aquele dia Lembro Eu cheguei em casa E era as 8 No ar da manhã Ih rapaz Largou Deu sorte o baianinho Viu Deu sorte Que não mexeu no 15 Ali A bola 8 Passou por trás É assim mesmo Não tem jeito O Jonas Mouro Aqui Ele ganhou o 9 centão Tá com o 9 centão Na casa As antenas dele Falar Não As antenas Tão rincadas Vou tomar mais um Arraim Vou tomar um Arraim Vai tentar cortar Agora a bola No meio Mas fala Problemas Não é de ontem É extra campo Porque não Hoje tá mais quente Que ontem Tá parecido Ixi rapaz Lambeu a caçarola Aqui o baianinho Tá lá rasgando Rasgando Os após Vou tomar mais um Arraim Que tô solto Eu também Só vou tomar mais um Não lembro Quem tá jogando Com ele Mas não é difícil Ele tá solto É Comigo Foi contigo Nós jogamos de 20 Galera Chega deixando aquele like Se não é inscrito no canal Se inscreve Tem um playlist De aula de sinuca Pra te ajudar A jogar sinuca Como treinar Na sinuca E aí queria pegar Ixi rapaz Ixi rapaz Largou agora aqui Aqui ficou quase impossível Agora conversar Galera Olha Deu mais um repique Aqui pra ganhar o jogo O baianinho E passar na frente Jabas vai ter Ou tentar Já executar A partida Ixi rapaz Ixi rapaz Será que vai conseguir Ficar nessa bola Eu acho que a bola Tá solta O baianinho Vai passar na frente Aqui Passa a frente Aqui o baianinho 3x2 É quem faz 7 Viu galera Chega deixando Aquele like maroto Colocar na tela Aqui pra vocês O like Se não é inscrito No canal Se inscreve 3x2 Baianinho A imagem Tá top Hoje aqui Pra vocês Viu galera Full HD 60 frames Salvo Chico Papinha Que nome é esse Meu amor de Deus Chico Papinha Se eu pego Ninguém Quem faz 7 partidas Viu galera Eu coloquei até o número aí 7 Que é no meio do placar Quem faz 7 Viu Ah na tela Tem 6 Deixa eu dar uma olhada Aqui É realmente Lá em cima Tá quem faz 6 Mas no placar Tá quem faz 7 Viu Vou só organizar É organizei aqui Valeu meu parceiro Quem foi aqui Daniel Leite No placar Tá certo Que é no meio do placar Tem 7 E lá em cima Ficou certo Agora Ficou certo Essa partida Aqui tá indo rápido Agora Já mas tem a bola 7 Que tá colada Aqui Ele tentou mexer Na bola 7 2 E bola Canal Jacob Ogro Hoje aqui Eu não tive nem tempo Nem de comer Só acredita Jacob Só um açaí Porque engatou Aqui jogos Por cima De jogos Galera É uma série Só Leozinho Brito Quem chega em 7 Leozinho Uma série Só Lapada Só 3 A2 Baianinho De Mauá Mais 4 Partidas O Baianinho Leva o dinheiro Deixei a imagem Aí pra vocês Full HD Tá rodando Limpo Pra vocês Aí Galera Galera Você que tá chegando Agora aqui Compartilha live Aí com seus amigos Grupos De sinuca Tá rodando Limpo Tá rodando limpo A imagem Aqui Ai Bom Nas costas Jacobi tá dizendo aqui Que o Jabas é freguês E o Baianinho É isso Passou a bola Muito boa Aqui O Baianinho E agora Largou Pô O Jabas Aqui Viu O Baianinho O Baianinho É isso É o maior Dober Dober De sinuca 115 mil Então Vamos fazer Um Você faz Uma ligação Mas Você Passou Seu Mas É isso Segundo É isso É isso Vocês ouviram Tudo aí Que que eu Nome Versão Não Não É Yuri Diz É Mas Tudo Aí Na hora De Paulo Afonso Edmilson Jardim Pernambuco Belo Jardim Já fui aí Nessa cidade Belo Jardim Se eu não me engano É a cidade Que tem a bateria Moura Viu Baianinho Tentou tirar A bola Dois Ali A doze Atrapalhou E aí O Jarbas Vai ter que Se a bola Dois Estiver Caindo Melhor ainda Para ele Vai ter que Tentar Armar Essa bola Certa Aqui O Jarbas Só joga Pelo sete O oito Ainda Tá colado Então a Focinha Aqui Do Jardim Ave Maria Baianinho Saiu fumaça Da caçapa Meu amigo Que que é isso Essa merece Seu like Se você não deixou Seu like Até agora Meu amigo Uma bola Dessa Vai dar uma De bico Aqui O Baianinho Dá uma Sinuca De bico No Jarbas O Baianinho Já prensa O Baianinho Aqui Ih Não pegou Não de bico Pegou Bem A bola Do Jarbas Vai dar Aquela fininha Ultra fina Que o Baianinho Vai padecer A branca Vai espetando O Jarbas Novamente Vai arrochando O Jarbas Ixi Madre Friamente Calculada Essa bola Meu amigo Ixi Pegou Quase cegando Pegou por trás Como se diz O Baianinho Já vai pra dentro Tá bom Passa a bola O Baianinho Pegou no bico Aqui Escapou O Baianinho Não sei Se pega Caindo Ou se o Jarbas Vai de meio Ou se vai defender Foi pra dentro Passa a bola Vai largar Cozidinho Pro Baianinho Vai abrir 4x2 O Baianinho De Mauá 4x2 4x2 Baianinho 4x2 Baianinho 4x2 Baianinho 4x2 Depois 5x2 Ele pegou 5x2 Por 4x2 Por 5x2 Por 5x2 Por 5x2 Por 5x2 4x2 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 Vou ver se eu consigo pegar ali alguma coisa pra eu comer, cara. Meu nome é Elton, valeu. Ah, X Elton. X Elton X, aí você pode X tudo, né? Será a hora do seu meio? É, dá início aqui a partida, viu, galera? 4x2 é o jogo. Aqui o Fritz, panquecaria aqui, rodízio de panqueca, coisa linda. E o Anunafone, posto RS115, top demais. É, larga aqui. O Jarbas agora vai matar do Ais ao 7 pra chegar no 8. O Baianinho mata do 9 ao 15. Já, mas daqui a pouco eu vou atacar uma lá no luta de novo. Muito jogo pela frente ainda, viu, galera? Nada perdido aqui. Já são mais de 6.700 pessoas simultaneamente aqui no canal, viu, galera? Show, show, show de transmissão. Só queria testar pra ver se o Marquinhos não tiraram o meu escorpião do bolo. O Jonas chegou aqui e falou, arranha que é pro seu vamo. Pega lá. Show, o que dizer? É terra vizinha. Silvio Vieira, meu parceiro. O Filipinho acabou perdendo aqui na negra, jogasse, viu? Foi Filipinho e Baianinho aqui. Se quiser assistir, só voltar a live, esse botãozinho. Pontos em vermelho, volta que consegue assistir. Vou ver se eu consigo trocar a bateria aqui, galera. Bem rapidinho. Vou ver se eu consigo trocar a bateria aqui, galera, bem rapidinho. E você também vai aprender o seguinte, que aqui no Rio Grande do Sul não faz só frio, não. Faz calor pra caceta também. Apesar que tá fora tá fresquinho, né? Tá calor aqui. Tá fresquinho, tá 21 a pouco. Mas lá, bô, você sai lá fora pra se ligar com o seu lado. Você aprendeu também como mandar um documento no WhatsApp. Aqui nós temos até o Paianinho apostando no Pagmete. Já viu isso? Eu vou gravar depois. O vídeo do Paianinho. O vídeo do Paianinho. Voltei, galera. Fui só aqui deixar outra bateria pra dar uma carga, porque aqui não vai virar a noite. Maicon joga hoje, Cássio Murilo. Ele já jogou, viu? Jogou contra o Filipinho. Tá aí nessa mesma live, se quiser assistir, só voltar que consegue assistir. Não sei se ele ainda vai jogar novamente aqui contra o Baianinho ou contra o Jarbas. Na realidade, tem uma série marcada dele contra o Jarbas hoje. Que era ontem, no caso, né? Que já estamos na madruga. Provavelmente vai jogar amanhã. Ou hoje ainda. A bola pegou e não caiu, cara. Tá apreensado esse jogo aqui, viu, amigo? Eu acho que eu gostei desse negócio aí. Tá bom, né? De pentinha, de nada, mas... Eu sei que pensa. Coloca no seu rosto que você deve ter que sair. É, então. Fica ali, né? É o que você falou, fica bem no processador. Ih, rapaz, que bola, hein? Essa boca tem hora que ela tá sustentando várias bolas. Ih, rapaz, a bola descaiu ali. Carmo Batista, infelizmente, não posso mandar esses alôs, Carmo Batista. Vou ficar devendo. Principalmente em horário de jogo aí que a galera tá jogando. Mas o Mulher Burrito não tá juntadinho. É. O Alá. Porque tem que entender bem. Eu tenho quase meio milhão de seguidores. Se eu mandar pra você, eu vou ter que mandar pra todos os outros. É, não. O Brauna tá aqui, mas... O Albano tá aí na tua live ou não? Quem? O Albano. O Albano. O Albano é do Albano. Albano ou Albano? É Albano. Não, pra mim é Albano. Eu vou ter que criar um sistema. É Albano. Galera. Aqui. O Albano falou que vai a gente ir lá. Eu vou ter que criar um sistema sim. Miguelão falou que a Heine que é por conta deles. Eu aqui, até agora, só consegui pagar duas Heine que foi pro Jonas que pediu pra eles. Porque tá fila aqui pra não pagar Heine. Eu não ia beber. Galera, aqui eu vou criar um sistema de narração top pra vocês. Qual que é o Partido? Essa toda a continuação é uma melhor uma escolhida. Mas o Java saiu novamente. Eu acho... Não sei se ele foi ajeitar o taco dele. 4x2, Baianinho. Se perder essa bola agora aqui... Perder essa partida, quer dizer, já vai ficar complicado pro Jabas, viu? Vai dormir já não se manda. Aí o Tom. Agora eu preciso... Você é com a Ailton,? Você é com o Ailton. Você é com eu, você é com o Ailton. Aí você é com a Ailton. Aí o jogo tá com 4x2 no Baianinho. Não se preocupa aqui, tem uma mínima. Não, não se preocupa. Não, não. Galera, o pessoal que tem YouTube, eu também vou... Eu sempre me liguei por aí, como é que eu faço? Qual é o meu gatinho que eu uso? Qual o cenário que eu uso? Qual a bateria? Ah, bateria, se eu criar o link da bateria, tá bom? O que é isso? Rapaz, aqui... Esperando aqui o Jarbas, né? Fala Jacob, meu parceiro, tamo junto. Então antigamente a gente gravava bem e postava depois, então a narração era um pouquinho. Aí o Jarbas voltou agora aqui. Não quer saber mais de jogo para lá? Porque eu aposto, óbvio, né? O que é isso? 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 Éomialidade da região? É... É a sua filha. É a sua filha. Selegaria de rump demejo exame olikito, Vixe Maria Descaiu com quase rouba Aqui o Baianinho Jarbas falou alguma coisa ali Que eu não entendi o que foi que ele falou O Baianinho deu a encarada aqui no Jarbas Jogou bem aqui Tem que jogar um efeitinho Um pouquinho de efeito já joga aqui na tabela Pra livrar o 8 Só ciscou na bola 14 Só o fiapinho de cabelo Ele vai tentar armar a bola aqui embaixo O Baianinho pode dar uma sinuca de bico nele também ali Se a bola ficar totalmente armada Acho que o Baianinho pode Só chegar devagarzinho ali no 14 Parece que o 14 está descolado Deixa eu ficar em pé aqui Deixa eu ficar em pé aqui Pegou perfeito Pegou perfeito Afe Maria Baianinho de Mauá Que que é isso Uma bola cavalada esse homem conseguiu matar essa bola É uma jararaca do brejo esse Baianinho de Mauá 5 a 2 aqui em Baianinho de Mauá 5 a 2 aqui em Baianinho de Mauá 5 a 2 Baianinho de Mauá 5 a 2 Baianinho de Mauá Viu galera Às vezes eu repito aqui galera Que eu tô gravando aqui em alta qualidade Pra postar na semana E aí eu sempre falo pra me organizar Na hora que for editar o vídeo A bola baianil tá voando aqui na mesa Tentou empurrar a bola nova aqui Mas não pegou Essa boquinha apertadinha Vai se distanciando aqui no placar Do Baianinho O Jarbas não pode deixar Porque o Jarbas agora tem que ganhar Cinco partidos direto O Baianinho só baixa duas partidas Deixar um monstro na sinuca Ficar apenas duas partidas E o cara ficar a cinco Vai ficando cada vez mais complicado o Jarbas O Baianinho foi direto Sai duas bolas Uma jogada estratégica agora Jogada estratégica agora O Baianinho joga praticamente pela bola 14 Que tá aqui colada perto da bola 3 É aquela velha jogada mais defesa do que ataque Viu? 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 O Jarbas já vai mexer lá também O Jarbas já vai mexer lá também O Jarbas pode vir metendo essa bola 5 aqui Vai colocar mais próximo ali Tá tentando mirar na tabela ali Ih, rapaz, olha como essa bola ficou, cara O Jarbas vai ter que cegar essa bola aí, né? Viu? 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 Viu isso que acontece ali O Jarbas Jogo na estratégia justificando pro Doze Baianinho tem a bola 14 aqui perto do Dinheiro Mas isso daí não dá com a cola Isso daí Não tem barco Vai sair duas bolas Vai sair duas bolas Que bola esquisita Que bola esquisita que foi essa Que o Jabas conseguiu botar na boca Eita Vai belisca ali Aqui jogada Olha O Baianinho tentou Quase que mexe na bola oito Já mas vai ter que cegar a bola Quanto que saiu Se o risco do pobre ia pra chorar Na última vez você me atualizou E era 52 mil Olha o Fábio O Fábio tá dando bala aí No Serginho Tem outro jogo aqui galera Olha o TBL com o Pintinho Tá no Canal 5 No Internacional 5x2 Eu não sei se todos os jogos estão na bagnet Estão aí Fala aí Bagnet O Jabas não pode vacilar Porque o Paianinho vai ficar pifado aqui no jogo Ah ficou barato né É esse whisky Vou falar pra você Se você chegar lá na casa das frias E pegar Como que fala Olha Esse PN50 vai dar uma bacia de garrafa De aquele Vai tentando espetar o Jabas Leva o primeiro espeto o Jabas Devolveu a defesa aqui pro Baianinho Viu Viu rapaz Viu Não teve jeito 5x3 Você já enrolou na boada Pra jogar assim Rapaz Quantas vezes Eu não deixava ali em casa Ela nunca enrolei Ela sabia que eu ia lá Eu já enrolei minha esposa Eu saí escondendo Pegar a boca pra jogar porco Ela pode dormir Bonitinha Tudo certinha E dormia na mesma cama que eu Eu dormia com as crianças Rapaz Eu vou pegar um pastelzinho agora aqui Que não tem como Eu ia jogar porco Aí eu chegar no outro dia Essa saiu A boca não tava jogando Então ela ouviu chegando Só que eu ia esconder E aí A sozinha Uma hora dessa da madrugada Você tiver aqui Ô, Merlinhos, podem entrar em contato com o Paginão, tem um WhatsApp para ter contato com o Jonor Simões. Você já não tem desino no Piauí e não sabe o que é carro de verdade. Nunca fui para ter desino. Já falaram aqui também no Mato Grosso também. E a parte esquerda. Mas, se Deus quiser, eu vou conhecer uma cidade que eu não conheço. E um estado também que eu não conheço. Acho que, desde que vem, Aracaju. Aracaju, tornei de missão. Eu até chamo ele para jogar, mas eu estou na rua. Mas, depois que eu fiquei sabendo que era 10 vezes o Gabriel, de 10 a 12, eu acho que o Gabriel começa. E a cidade de missão. Tem que ler a seta de missões. 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 E... Tem que ver a caminh 야�á, Tem que ler a seta de missões mais de 1,5 mil Mountكلita. Tem que ler a seta de missões... Eânia da total. Tem que ler a seta de relax Sidstar na tecla Jack James dos Alisson, Você era ruim não, você fazia troca branca, só de carrinho de autorama. Irmão aí de autorama. Deixa eu mostrar esse chaféu ali. Não sei lá de nele. Não sei lá, não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Aí caiu. Uma boa noite. Lembramos todas as coisas aqui. Os que chuvem. Não, desliga. Não vai embora não. O cara pode fechar o bar. Voltei aqui galera. Tô comendo um pastelzinho agora aqui com... Pastelzinho com coca aqui. Vocês vão escutando as histórias do Wagner. No final. Só tem evento aí que eu tô indo. O Ceará. Praia do Futuro. Onde vai que nós fomos lá? Praia do Futuro. O Beach Park. Top demais, né? Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tem tempo. Tô comendo. Tô comendo. Pode entrar no mundo. Tô comendo. Tem tempo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Se for perto do Ceará, vai pra lá, rasga pra lá o cavalo de convocante, já chega com o cooler na mão. A Caju é perto da Bahia, parece que vai ter. Será, Toniqueira? Galera, mostra o próximo programa. Galera, todos os pits que vieram para a Rane, mas vai ser doado. A gente tá pegando uma porta aqui, graças a Deus, tá legal, tá tirando as despesas. Essa cidade é o Zeca do Ceará, conheceu nunca isso. Normalmente, eu passei por Herói, subi do Campina Grande para Fortaleza, a quadrinha tem passado. Tem que dizer por isso. Thiago Santos, mas você não achou o Belém melhor que era da Clara? Não tive a oportunidade de conhecer Belém. Eu fiquei dentro do condomínio do Ed, da Papacara lá, saí só um dia. Um dia a gente foi no supermercado para comprar uns delitos, um churrasco e só. E o Jarvas conseguiu correr. Pegou mal o Jarvas, essa mão. É, por acabar isso. Olha lá, o Elmo do Zeca era uma cidade onde eu morava no Olímpico, mas tem que iria muito tempo. Então, eu ouvi falar, eu não sei se eu não tô passando por o Zeca. Eu subi de Campina Grande, subi com Florin, com a esposa dele, namorada, a Darlene, e com o Zorio. Eu fui muito recebido, muito bem recebido, e que chegava no Parim do Parim. O Parim do Parim, eu só pôde por aí nessa placar. E a sua placar, eu só faltava o Parim, eu tomasse a parada do Parim. O que é isso, caramba? Vamos lá, no Parim do Parim do Parim do Parim. Vamos lá, no Parim do Parim. Não foi isso. A mão do céu, 5 a 4, como diz nosso amigo Brauna, não rasguem suas cartelas, não rasguem suas cartelas, teremos emoções. Teremos quantas emoções, aqui o Vagnão, o canal da emoção, depois que o Vagnão toma uma rame, então solta a voz, o Vagnão faz emoção. E aí Mega, o caminho é bom aí para subir o jogo dele ou não? Voltei galera, 5 a 4 aqui, encosta no placar viu? É, não é fácil não, os caras pensam que ele vira o youtuber e ia colocar a câmera lá e ia deixar, já falei para ele, ele falou, meu, você vai subir o jogo com o Vagnão? Você fica no placar, ele quer vender, ele quer vender rifa, quer vender o bichinho da Sonic, quer dar um pouquinho de bunda, você entendeu? O que mais que ele faz aqui, rifa, quer jogar apostado de 10 lão quando está em live? Não, não sobe mais jogo não, sobe mais jogo não. Vê o jogo, fica sofrendo, sabe não saber quem ganhou, quem não ganhou? Ainda mais jogo de bolinho que é rápido? Sem chance. Não tem de tudo, cara, não tem de tudo, mas pelo menos ele não marca o placar certinho, ele dá uns pequenos, meio doido, mas ele parece que ele não marca o placar certinho. Vai ser o Jabez empatar esse jogo aqui, o bicho vai pegar, viu? Agora vocês vão ver por que a concorrente gostava. Olha que bola, que bola que pegou aí. Aí eu fazia live com o Galinha do meu lado, com corrente, faz isso daí, você que é no fundo, você que é no cadáver, eu falei assim, eu abri a live, os dois, o Ronaldo de Ribeirão e o Galinha, eles estavam na live parada. Aí eu segurei a live duas horas, sem jogo, só para ter um papo, comparando por meia, quinhentou ali o pessoal que estava lá, não importa. Aí sai do jogo lá, tem um pouquinho o Mambira. Aí, o jogo da noite. Largou a bola aqui o Baianinho. O Jabez joga praticamente por essa bola 15 aqui, que está colada aqui. Jogou muito bem essa bola do Jabez, viu? Olha o Mazetec, olha, super chato para você. Do Clayton. E deu para mim, mano. Ih, rapaz, foi tirando a bola aqui do... Olha, com esse calor. Mas descendo um gole só. Nesse preço, né? Nesse preço. Nesse preço, tu não bebe. Até alguns errados. Eles façam muito. Eu nunca vi Mazetec beber, não acerir. Ah, 0800 é bebe. Bebe só para secar. Só para secar, Galinha. Esse calor. Esse calor. Galera, linha feminina do sapato de Santos. Qualidade. Boa coisa. Esse jeito aí de sapato. Avisando que eu não estou bebendo, mas ele pode ir trazendo. É. Se for assim, nesse preço. Nesse preço, você não bebe. Eles gostam demais. Insistindo. Vem de café. Vem de café. Vem de café. É. Olha. Tem aposta. Não tem um, galera. Se empatar aqui, ó. Se empatar, quiser aposar isso. É, o Baianinho agora tem a chance Já vai tentar mexer na bola 8 Isso, e quer dizer Que ali, aquela 8, cabe lá no 13 Olha só, pode ficar Pifado no jogo o Baianinho Dá o pulinho aqui o Baianinho Porque ele pode jogar a bola 8 lá no 13 É o que ele vai tentar fazer Vai tentar jogar na loca ali Nossa senhora Onde que essa bola ficou, cara? Será, galera? Será? Caiu muito pifo Pifa no jogo aqui o Baianinho de Mauá Não teve jeito, perdeu duas vezes Pifa no jogo o Baianinho Pifa no jogo o Baianinho de Mauá 6x4, viu, Gabriel? É, né? A gente não gosta de ser um Não Nunca foi interessado em ser um Gostava muito do futebol Soltava tudo Pifa até hoje Pifa no bicicreto Pega ali os bufos Os bufos estão de bater, viu, já Acho que eu passei tanto nervoso com esses bufos Agora eu comprei um banquinho Você que é youtuber aí Comprei uma cadeirinha aqui Que é top, viu Desmontável Se você tem uns furinhos aqui Se você colocando furinhos Até a bufa passa pelo furinho Ô, Daniel Oliveira Eu não sei fazer essas contas aí Galera, esse QR Code que eu coloquei No cantinho esquerdo aí É da minha loja Quem não conhece, né? Sempre eu vendi tácos Eu selecionava os tácos E vendia pro pessoal Fera sucesso no Brasil todo É sucesso no Brasil todo Porém, pela questão do tempo A gente tá viajando Eu não consigo mais atender o pessoal Então eu coloquei uma equipe de vendas A partir de segunda-feira Vai estar com vocês É meu irmão tá tomando de conta Eu grevo outras pessoas Se Deus quiser No caso a venda aí Na minha loja É só apontar a câmera No QR Code Vai direto pro meu site Ou digita aí www.juniorsnoker.com.br Enviamos para todo o Brasil Essa sempre é uma pergunta Que você pediu Juninho envia para tal cidade Para todo o Brasil Até para Itália Estados Unidos Já enviei E para calcular o seu frete Tem o WhatsApp da Loja Você manda o CEP Ele calcula o frete Para você Às vezes o cara quer comprar Dois, três tacos Às vezes paga um frete só Compra dois, três tacos E paga somente um frete só Pode levar jeans Pode levar sola Tudo em preço de revenda Eu tinha tacos Até o momento Dessa data do vídeo Tacos De 200 reais Ele rosca em bronze Estava na promoção Não sei se Quando você ver o vídeo Se ainda vai ter Essa promoção De 200 reais Dormi lá no posto O famoso Laminou Juninho disse Mas eu prefiro a Renault Já tive dois Já tive Eu tive 206 Já Renault Eu tenho um Tenho o Cuit E tenho os andeus Olha que bola Já tive Já foi mexendo Na bola do Baianinho Já foi travando A bola do Baianinho Pegou mal A bola do Jabas Baianinho Está jogando Pela bola 14 A bola 15 E a 13 Que está colada E tem um 10 Também Já vai armando O 10 Querendo a Branca Mexer no 13 Uma tacada Que vale por duas Olha só E deu sorte Rapaz A bola 13 Caiu Como é que essa 13 Colada cai Se acertar Aqui já vai complicar A vida do Jabas Ave Maria Baianinho Ele vai ter que meter Essa bola 10 Matar 10 No meio Ou no canto Preparando a Branca Para mexer na bola 8 Correu demais Será que correu? Correu demais Parou perfeito Na sinuca Respira No jogo Jabas Eu ganho de brinco Para você Comendo Comendo Fuita espetacular Então um monte Levinho Pequenininho Minha mãe falava Eu não queria Onde você vai comprar O banho O Javas Ainda tem a bola 4 Aqui que está Dificílima Para ele Baianinho Já vai Para dentro Já vai Tentando Executar A partir Do Baianinho Passou a bola O Baianinho Tem a bola 4 Colada ainda Aqui o O Jarbas Rapaz Que bola Que foi essa Do Jarbas Rolando de longe Tampou aqui A frente Possa Seguir Passa Pelo menos O ângulo Aqui Eu não estou Vendo Se passa Ixi Maria Eu acho Que o Jarbas Vai ter Que cegar Essa bola Porque A A 14 Está muito Perto da boca Aqui E vai tentar Dar uma sinuca De bico Aqui Pegou bem A bola Do Jarbas E agora Baianinho Do irmão Deixa eu olhar Só a fininha Lá Pegou bem A bola Aqui Do Jarbas Viu Linda Defesa Do Jarbas Baianinho Respira Se abaixa Para dar Atacado Com o Guilau Ixi Ixi Será Que passou Do ponto Acho que Vai ficar Cozidinho Aqui Para o Jarbas Viu É Vixe Maria Quase Dá Branca 6 A 5 Tá Pifado No jogo O Baianinho Encosta No placar Esse intervalo Deixa o like Compartilha Live E acessa Aí meu Site Galera www.juni-snoker.com.br Giz Sola Triângulo Original Tem o Sola Triângulo 13mm A mesma Sola Que o Baianinho Joga Tacos De Goiabão Todos Eu escolho Os tacos Chegam Por exemplo 500 600 Tacos Eu vou lá Escolho Os tacos Para que você tenha Um taco E consiga desenvolver Seu jogo Porque taco de sinuca Galera Não é que nem tênis Por exemplo Você vai lá Pesquisa Tênis Tal marca Número 42 E aí tal Mais barato Pode comprar Em qualquer loja Porque a forma Vai ser uma só Já um taco De sinuca Mesmo que ele Seja feito De uma mesma Árvore Dez tacos Feitos De uma mesma Árvore Nenhum taco Vai ser igual Ao outro É interessante Isso aí Tem até uma História Que o Suliva Rony o Suliva A John Pérez Fez dez tacos Para ele Ele jogou Com os dez tacos Todos na mesma Medida Milimetricamente Calculado E ele só escolheu Um taco Que era o que ele Que ele pegou bem E todos com as Mesma Mesma flecha de ash Mesmo peso Virola Pegada E ele só ficou Com o taco Então a madeira É muito difícil Essa questão de madeira Não é igual o tênis Não há explicação lógica Que eu encontrei Essa questão do tênis Claro Você pode estar comprando Também em outro site Estou apenas explicando A confiabilidade Que a gente está passando Para o cliente Temos também No mercado livre O mercado livre Aumenta um pouquinho Por conta da questão Do juro E se você for comprar No Pix Ou transferência Vai ter um desconto A mais Só apontar a câmera aí Ou acessar www.juni-snoker.com.br Minha equipe Vai te atender Porém Todos os tacos Sou eu que seleciono Que não tenho mais tempo Para atender o pessoal Que estou viajando O Brasil todo E vamos voltar Para o jogo agora Já vendi meu peixe O Brasil todo E aí, rapaz, né? E aí Olha que bola o Baianinho Tá com a bola 5 colada O Baianinho, creio eu Se pegar ali Tirando, ele vai jogar estratégica ali Tirando a bola 12 Porque tem um 5 também batendo no 12, né? Vai tentar tirar o 12 ali, galera Faz que pouquinho pra circunstentar a bola Olha onde essa bola ficou Jabas não pode perder essa partida, viu, galera? Eita, rapaz Dançou na boca a bola do Jabas Ia, pai Ia, pai Vai ficar cozidinho Lúcio Eu peguei na sua cidade lá Lúcio? Montador do Lúcio Ai, Lúcio Entendedor do Lúcio? Não é lá em Petrolina? Não, é em Juastelina Juastelina do Norte Isso que não é na sua casa Vai lá? Tá bem Muito obrigado aí Pelo menos dois cachorros bons Eu já vou preparar os cachorros Andar pra buscar de dois vizinhos O Mike vai estar lá no... Tem a chance o Jabas de empatar o jogo E o bicho vai pegar aqui no Rio Grande do Sul Se passar também larga, viu Foi pra defesa o Jabas Não quis arriscar o jogo Vixe, rapaz Escapou o Baianinho da Branca aqui A bola tá boa Só que a mesa é dura Essa boquinha aí é complicada Às vezes o cara passa e larga o jogo Molinho pro Baianinho Acho que ele vai defender, hein Vai tentar girar mesmo Fala, meu Deus do céu Fala, meu Deus do céu Deu sorte aqui o Jabas O Baianinho tá pifado no jogo O Jabas tenta pifar no jogo Foi pra defesa o bruxo da Sinuco O Kugilau A jararaca do Brejo O Baianinho do Mauá Ih, rapaz Não sei como que ficou aqui Largou a bola o Jabas Vai dar no efeito contra o Baianinho Pra fazer a defesa O repique, cara Essa bola é perigosíssima No da repique Larga a bola Tem a chance de empatar aqui O Jabas Vai pegar fogo aqui No Grande do Sul Já tá quente mesmo Se empatar Vai complicar aqui Pro Baianinho Vai complicar a vida do Baianinho Ih, vai forçando Essa bola é danada de pular Olha lá, meu Deus do céu Escapou Empatou o jogo aqui Olha só Dá uma olhada aqui Fala aí, Jabão Vai, já coração, amigo Seis a seis O Jabas tá chamando Quem chega em oito Baianinho quer ir embora É nessa só Olha lá Tão indo mil por fora Mil meu por mil seu Vem, rapaz Vê o branco Não, daqui a pouco Essa é a hora que o Firo chora Amanhã não vê, meu amor Que parecia tudo ganho O Baianinho ganhava de quatro a dois O Baianinho ganhou de quatro a dois E nós vamos descobrir É o Clayton ou é o Clayton? É o Clayton que tá apostando mil aí por fora Estou com uma lembra de vencerra aí Que nos combinaram Passam suas apostas Dá pra apostar seis a seis A conta do jogo que tá lá Ah, é a décima terceira partida Tá lá Tanto na lapada Quanto por série A mesma parada Vai levar o dinheiro Quem ganha essa partida Então pra quem apostou na série Tá valendo a mesma coisa Agora é o seguinte 7G Ela já colocou Game Over aqui Ali passou a bola aqui Rapaz Que ele mudou o jogo Não vai ficar Minha, minha filha Boa São uma briga Não vai terminar Tem que分alar Fê do seguinte Foi pro Papel Foi pro Papel Lúlia Foi pro Papel Pode ver Que foi pro Papel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Larga a bola 8 ali o Jabas, não sei se foi interessante essa jogada A CIDADE NO BRASIL 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 É, pegou bem, que já colou a bola 13 do Jabas e largou a bola 4 Ih, rapaz, pode-se passar a bola aqui pro meio Pode ter perdido a partida que o Jabas se lamenta olhando pra cima Pode ter sido a última atacada do Jabas Se não passar ali tem a bola, se passar a bola 4 daqui ou tem a bola 5 no canto, né? Tem que pegar perfeito porque a boca também não é tão boa, viu? A gente vai o 5 no canto Olha só, olha só o que que aconteceu, cara É, eu acho que hoje é a noite do Jabas, hein? Respira o Jabas Tá na careca aqui o Jabas do Sul Deu aquela tragada no cigarro Montar um zoom aqui, eu acho que não vai... Cigarro eletrônico, solta 3 minutos na massa E agora? E agora? Agora a gente vai tentar... Pela cara dele, pela cara não, pelo jeitão aqui do jogo É muito arriscado ele ir direto Ele deve jogar essa bola aqui na gaveta do 15 Ele tá apalpando a tabela Ele deve jogar... O Jabas não pega mais uma chance dessa, viu, galera? Se cair o 4 na gaveta aí, ele ganha o jogo, assim Vai firminho atacado, olha Olha lá, olha lá que perfeição O que que é isso, pai? O que que é isso? O que é isso? Olha, eu canto a jogar Mas pegar tão bem que ele pega assim É impressionante Será que esse dedo dele aí tem um... Tem um termômetro no dedo? Que que é isso, pai? O Jabas se lamenta da bola que pegou, mano O que que é isso, pai? O que que é isso, pai? Que trancada que é essa do Baianinho de Mauá? Baianinho, vai de cadáver, Baianinho de Mauá Que jogada linda Jogada com... O que que é isso, Baianinho? O que que é isso, Baianinho? Fala aí, Baianinho Que trancada linda que foi essa, Baianinho? Rapaz, quando é da pessoa ganhar Quando é de ganhar não tem jeito, viu, gente? Não tem jeito Sair bem na frente Tinha tudo pra ganhar O homem me deu... Me deu trabalho, né? Mas o jogo é assim Quando tem do cara ganhar não tem jeito Eu acho que se ele só pensasse agora nessa bola E só matar ela Ele mataria, né? Ele... Mas nessa hora nós não quer matar só a bola Ele quer fechar, não quer dar chance pro cara Aí foi onde aconteceu isso aí Esse pré... Previsto aí pra... Pra mim e pra ele Mas... Joga bem, né? As mesas é o... É o estilo dele É igual nós também Pular de lá de São Paulo Nós também Joga bem nas mesas de lá Mas ele joga muito bem E vai ter mais jogos